Essa é a história de um novo herói Cabelos com picos a roubar ao vento Pela estrada no seu caminhão Carvados no peito à sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas vozes Mas enquanto estou na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Vivo em casa Essa é a história de um novo herói Cabelos com picos a roubar ao vento Pela estrada no seu caminhão Carvados no peito à sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas vozes Mas enquanto estou na estrada Essa é a história de um novousion 気 Henrique Lá da luz Tinha um sangue Foi operar ou 02